E quem é responsável em estar há muito tempo com o Rony, desde o início do projeto Todo Seu, Marina Inês Rodrigues, superintendente de programação da Gazeta, foi a responsável em trazer o Rony e que criou todo Todo Seu. É isso mesmo, Marina Inês? É, eu não diria que a criação tenha sido uma coisa exclusiva. Eu acho que nós tivemos pessoas importantes na história do programa e a ideia de tê-lo na casa, de fato, agradava a todos da direção. O Rony era uma pessoa com quem nós já tínhamos trabalhado num período anterior e aí a nossa ideia foi trazê-lo de volta e retomar, reescrever uma história de uma outra maneira. É a visão masculina do universo feminino? É, a gente... Aquela mãe de gravata mesmo, funcionando. Quando o programa surgiu, antes ainda dele ir para a noite, quando o Rony veio para a emissora, a ideia era que fosse um programa feminino com um olhar masculino. E isso durou um certo tempo e tudo mais, e aí ele foi para a noite. Eu diria que o programa, ele se tornou um pouco mais abrangente. Então, ele não é uma revista feminina. Hoje, ele é um programa de variedades, que a gente sabe agrada muito as mulheres, mas também agrada os homens, tem agradado os jovens. Então, nós procuramos trabalhar com o entretenimento, o entretenimento voltado à família. E eu acho que o Rony representa muito bem essa nossa intenção. A televisão é assim? É esse amadurecimento diário, é essa relação da equipe que produz junto com o apresentador e o telespectador? Cada um vai conhecendo, vai mostrando o que quer ali? É, é um conjunto de fatores, né? Um bom apresentador sozinho não resolve, uma boa ideia que não seja bem desenvolvida também não acontece. Então, eu acho que a gente tem um conjunto de fatores. Uma pessoa carismática, um bom projeto, um produto que tenha algum diferencial que agrade o telespectador. E eu acho que no caso do Todo Seu, a gente conseguiu esse conjunto de fatores. O programa é uma alternativa, né? Para o horário da televisão, para quem busca alguma coisa diferente, para quem quer um entretenimento saudável e para quem gosta de gente boa. É, eu acho que o Rony, ele representa isso tudo. Não é todo dia que você tem isso, meu Deus do céu. Olha que honra, talvez a maior que eu tive na minha vida. Ibi Ferreira aqui no nosso programa. Obrigado, meu amor. É um dos meus passapinhos. Além de ser minha profissão, é olhar bastidor. Eu gosto disso, de entrar na produção, bisbilhotar essa relação do telespectador. Eu vejo muito por e-mail, Marilis, que as pessoas falam, graças a Deus tem algo de qualidade, tem uma ilha ali. É isso mesmo, tem que se apostar no diferente para conquistar, talvez não a audiência grossa, mas a qualificada? Eu acho que essa é uma opção que é da emissora. É a nossa opção, é a opção da Gazeta. Nós pretendemos levar ao público alguma coisa diferenciada, que saia desse lugar comum e dessa busca desenfreada pela audiência, que muitas vezes significa investir em temas que sejam menos legais. Assim, nós não gostamos de sensacionalismo, nós não gostamos dessa audiência fácil que não agrega valores à família, enfim. A gente entende que um espaço que possa oferecer um pouquinho de entretenimento saudável é importante dentro da televisão. O que sustenta? Quais são as colunas do Todo o Seu? Como eu disse, ele é um programa de variedades. Esse colorido que o programa oferece ao telespectador, eu acho que é um pouco o segredo da nossa fórmula. Boas entrevistas, bons convidados, musicais, a gastronomia, a gente sabe que o público gosta, é uma conversa do visão masculina, que hoje já tem muitas variantes, vários ingredientes e que juntos funcionam muito bem. Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada, que me viu chorando e bruxa, tá pesada, diz que eu vou levando. É uma preocupação da Fundação Casper Líbero, da TVLZ, em estimular essa criatividade, a produção tem que ser uma usina de criatividade, de gente pensando. Vem muito disso da universidade, é esse espírito. É, a casa tem essa preocupação, né? O trabalho de televisão, ele perece rapidamente. Então, o trabalho que você fez hoje, ele se materializa no programa e amanhã ele tem que recomeçar. Então, não cabe acomodação, tem que ter criatividade, tem que ter curiosidade, porque senão o programa, ele deixa de ser atrativo. Eu não falei, mas queria registrar o bom trabalho da nossa equipe de produção. Acho que eles são esforçados e estão sempre buscando novidade, a direção do programa. Eu acho que é um trabalho coletivo. Daqui, duas mil edições. Quando chegar, quatro mil. Como é que você olha ali o todo o seu? Puxa, a gente... Já se transformou bastante. É, eu vejo como um produto importante dentro da grade da emissora, que vai continuar se reinventando, né? Para atender a cada vez mais o gosto desse nosso telespectador. Arinez, obrigado. Eu vou continuar olhando os bastidores para mostrar ao nosso telespectador como é fazer um programa que está aí a duas mil edições. São duas pautas. Uma pauta é o Vanuti entrevistando a Cristina Rocha, que é para o Diogo na TV, que é o que a gente sempre faz. Então é sobre o caso de família, sobre como é feito o programa, como que ela se prepara, como que ela fica ali de mediadora e não é uma partida de um, de outro. É basicamente sobre o programa. E dia 19 agora vai ter o especial de dois mil programas de aniversário de todo o seu. Ah, legal. Então a gente está, o nosso mote que vai ligar o programa inteiro são os bastidores do todo o seu, como é feito o programa. E é uma das partes externa. Então eu tenho uma segunda equipe que vai acompanhar a gente fazendo a externa e mostrar como é. Ótimo, tipo esse momento agora. Gente, tudo que é gazeta, de fato, é parte sim. Aqui também que a gente colocou, tá? Aqui no canal, chegando. Tudo que a gente está fazendo agora, tá? De volta... De volta, pode chegar. Eu não vou chegar. Eu não vou chegar. Mas não vou chegar. Que rezinho vai chegar. Eu não vou chegar. Mas a gente chega em casa. Se emQUE. 7 meia ou 7 e mail? Você vai focar no caso de família. Não o programa. Não foi liberada para o caso. Você vai ficar no caso de família, Mas eu vou ter que dar a história com ela, porque eu abro com casos, passo a história e termino o caso, passo assim. Você começa a matéria descendo a escada em vez de vindo para cá, entendeu? Porque a característica eu acho que é mais forte assim. Sabe por quê? A probabilidade de eu tropeçar. Não, eu acho que não. Cris, obrigado. Obrigada a você. Foi muito bom estar aqui no caso também. Obrigada, beijo para vocês. Valeu? É isso. Então vamos lá. Obrigada. De nada, adorei. Acho que o que define bem a edição, e Danilo pode falar muito bem disso também, que a gente tem que ter desapego, assim. Acho que editar é desapegar, né? Você sai para gravar e você grava horas e horas e um material incrível e o negócio fica mó legal. Aí chega aqui e você tem que fazer um VT de cinco minutos. Você tem... Tem que cortar tudo. Aí você tem que ver o que vai caber melhor, porque tem hora que o tempo não dá realmente. Você tem que ficar cortando loucamente. A gente fez... É, a gente fez a Gabriela Spanik esses dias e a gente fez a vinda dela para o Brasil e acompanhou, tipo, tudo. Tudo que aconteceu. Deu horas e horas de gravação e o VT tem oito minutos, né? Por aí. Por quanto tempo está a aula na matéria dela? Oito e vinte e nove. Eu vou ver se eu vou assistir ela depois da produção. Ah, se quiser, eu vou assistir ela. E o outro, e o que você pediu no salário? Ela no Brasil, se quiser pedir no salário, vai ser o capítulo de quarta. Daí tipo, eu vou decupar amanhã e vou ingestar amanhã mesmo. A gente grava o programa, o programa fica com tantos minutos, a gente tem que cortar dois. Aí a gente começa a procurar da onde vai tirar, da onde vai tirar e é muito engraçado. Porque às vezes o Rony faz um comentário, o convidado fala alguma coisa, começa a falar alguma coisa, é automático. Tipo, a gente olha um para a cara do outro. A gente já sabe que é ali que tem que cortar, porque é ali que vai dar liga. Você sabe que ali vai dar uns dois minutos e já dá para cortar mesmo. Não tem... na hora que é isso mesmo. Ele já faz umas caras, assim, que você sabe que ele vai fazer um comentário específico. Tipo, alguém fala alguma coisa, você sabe que ele vai fazer aquele comentário ali naquela hora. Você já tem uma noção do que ele vai falar, assim, mais ou menos. De tanto que você vê o programa, assim, o Rony falando. É bem característico, eu acho. Tipo, as coisas que acontecem nos VTs do Rony, assim. Tipo, o jeito que a gente edita, tal, como que entra. O jeito do Vanute. O jeito do Vanute. Ó, como o Vanute começa o VT. Bom. Bom, intervalo agora de gravação. Bom, Rony, bom, esse aqui é um dos estúdios de gravação. Bom...